CURUJA GRAVAÇÕES CURUJA GRAVAÇÕES GALERA DO GILO, O CANAL DESPAREMOS Joga a rabita no chão e os malocas cheio de vontade Joga a tcheca com vontade Joga a rabita com vontade Joga, 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 joga Vem com o Carlyorda, vem Ela tá estouradinha no Insta, saiu da comunidade Estilo toda patricinha tá se comparando muito com a Barbie No Insta ela quer sacanagem No Insta ela quer sacanagem Ralando a tcheca na peça ela sobe, ela desce, ela fica à vontade No Insta ela quer sacanagem Estilo toda patricinha os malocas ficam fora da realidade Joga a rabita no chão e os malocas cheio de vontade Joga a tcheca com vontade Joga a rabita com vontade Joga a tcheca com vontade Joga, joga, joga Joga a rabita com vontade Joga a tcheca com vontade Joga a tcheca com vontade Ei, ei, ei Encerro o assunto É o galho Joga a tcheca com vontade Joga 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 Joga